Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou coordenadora do grupo Dom Bosco, atendendo os alunos de sexto ano até o ensino médio, terceira série do ensino médio, aqui da sede Santinês. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um pouquinho do Dom Bosco Experience. Nós estamos aqui numa parte onde os alunos podem trabalhar de forma coletiva e individual. Aqui tem as carteiras individuais para que eles façam os seus próprios trabalhos, atividades elaboradas pelos professores ou alguma atividade específica de cada projeto que eles vão desenvolver. Quando nós vamos aqui para o lado, nós ainda temos a parte dos trabalhos em grupo, dos espaços, que os alunos podem se reorganizar, então eles podem deixar as carteiras enfineiradas, uma ao lado da outra, em círculo, depende da atividade, da estratégia didática que o professor propõe para o trabalho que eles estão realizando. Então, mais uma vez, uma parte de inovação e criatividade para os nossos alunos. Venha conhecer!